Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A receita de hoje é desse iogurte natural, ó, bem grossinho, muito fácil de fazer, que você vai precisar apenas de dois ingredientes para produzir. É uma economia muito grande e a qualidade é maravilhosa. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então, para a nossa receita, a gente vai precisar de um litro de leite, eu estou usando leite integral, mas você pode usar o desnatado ou o semi-desnatado, e pode ser aquele leite de saquinho, o leite diretamente da vaca ou esse de caixinha. E vamos precisar de um copinho desse, o meu tem 170 gramas do iogurte natural, Então, eu vou começar colocando um litro de leite na panela. E agora a gente vai levar ao fogo e esperar amornar, dá aquela temperatura de 40 graus. Se o seu leite for tirado diretamente da vaca, você pode ferver o leite e esperar amornar. Então, tá aí, ó, já tá no fogo e eu vou esperar amornar para desligar. Eu já tenho essa receita aqui no canal, e na época que eu postei, eu não tinha nem, eu acho que, mil inscritos. Então, eu acho que é uma receita boa e que vale a pena lembrar. Então, desliguei e agora a gente vai para o segundo passo. Agora, nós vamos pegar o iogurte natural que a gente comprou e vamos jogar aqui. Pode jogar no meio, não precisa mexer, tá? Com certeza vai sobrar, né, aqui dentro, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouco do leite, colocar aqui dentro para não perder nada. Aí sim, a gente mexe aqui para tirar tudo que sobra aqui dentro. E agora eu vou tampar isso aqui e vou colocar no local quentinho durante 12 horas. Com o forno desligado, tá? Gente, e após 12 horas, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Bem grossinho, tá vendo? O que é que eu faço? Eu mexo aqui. E ele ainda está em temperatura ambiente. Quando ele vai para a geladeira, ele ainda pega mais consistência. E fica igualzinho ao iogurte natural que a gente compra no mercado. Aquele copinho que a gente colocou aqui dentro. A gente consegue fazer de um copinho mais de um litro. Agora eu vou armazenar ele e levar à geladeira. E para o nosso Danone nunca acabar, a gente pega o mesmo copinho do iogurte, né? E enche com o que a gente fez e congela. E sempre quando a gente for fazer, a gente pode estar utilizando o mesmo que a gente fez. Para a gente não estar comprando outro copinho desse aqui, ó. Então esse aqui eu vou fazer esse. Eu vou tampar com plástico filme e vou congelar. Se na sua casa esse aqui acabar muito rápido, você pode deixar embaixo mesmo que não vai ficar ruim. Agora se for passar mais de uma semana embaixo, não pode. Porque ele só tem durabilidade de sete dias na geladeira, tá bom? Então pessoal, eu já levei para a geladeira, ó. Tá bem geladinho. E agora a gente vai ver a consistência que ele ficou. Olha só. E a frase que eu vou deixar para vocês hoje é essa daqui, ó. As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo. Mas para que você aprenda o valor da escalada. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!